O ano tá acabando, que coisa impressionante, que venha 2021, vem cá! Eu queria falar hoje sobre credibilidade, credibilidade. Um dos principais atributos de um líder é a credibilidade. Se o líder ele tá dizendo alguma coisa, só porque ele tá dizendo a gente tem que ouvir. Mas por quê? Porque ele tá dizendo. E por quê? Porque ele tem credibilidade. Credibilidade é um ativo difícil de você conquistar, fácil de perder, mas credibilidade é tudo. Como é que o líder alcança a credibilidade? Ele lê o cenário direito, toma cuidado com o que lê, ouve as pessoas, indica os caminhos sensatos, com base na leitura do cenário e com base no que ouviu. Só compartilha informações comprovadas, corretas, mas comprovadas. Ele não adapta a realidade ao seu modo de ver as coisas. Ao contrário, ele age segundo a realidade. Ele busca as soluções sempre amparadas em fatos concretos. Não nos seus desejos, não naquilo que ele acha, não naquilo que ele gostaria que fosse verdade. A gente gostaria que fosse verdade tanta coisa, né? A gente gostaria... Eu não vou falar que o Papai Noel existisse, porque atenção, crianças, Papai Noel existe. Ele não desvia do problema central. Tem um problema central, não vai para o lateral. Temos uma grande questão para resolver. Não inventa um penduricalho, uma coisinha lateral, para fingir que está resolvendo alguma coisa secundária. Ele vai no problema central. Não conta a lorota, né? O que ele diz que vai fazer, ele faz. O que ele diz que vai acontecer, acontece. Quando o que ele diz que vai fazer, ele não faz, ele pede desculpa e explica. E a explicação é razoável. Quando ele diz que vai acontecer alguma coisa e não acontece, ele explica. E é razoável a explicação. E assim nasce a credibilidade. Assim nasce um líder de verdade. Líder com credibilidade. Líder é líder com credibilidade. Do contrário, não lidera, manda. Do contrário, não inspira, dá ordens. Aí no sistema presidencialista, que é o que a gente tem, a credibilidade do presidente. É o ativo mais importante que ele tem. Ele tem cargos para distribuir. Ele tem emendas ao orçamento para dar. Mas isso enfraquece o líder, quando ele se fia só nisso. Porque nada mais é do que um poder gelatinoso. E o poder gelatinoso acaba sendo o poder pelo poder. E o poder pelo poder acaba se tornando um troço mesquinho, que diminui a presidência e diminui o presidente. E quando você não tem um norte real para o país, você tem isso. Você tem o projeto pessoal. Não o projeto de transformação. Não é a liderança. E é na crise, e a gente está vivendo uma crise, que os líderes mostram o seu tamanho. E é na crise, sobretudo na guerra, que os líderes mostram o seu tamanho. E nós estamos vivendo uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. Tem o inimigo externo. O inimigo externo é invisível. Mas ele está aí, materializado em cada internação, em cada morte, em cada registro de contaminação. É um inimigo. Com a diferença que você não tem um inimigo e um aliado, e o outro lado também não tem o outro lado. Estão todos do mesmo lado. Todos os países estão do mesmo lado, ou deveriam estar do mesmo lado, em busca de vencer esse inimigo comum. E nessa guerra que o mundo está travando contra a Covid, alguns líderes estão se saindo muito bem. Mas muito bem. Pega o caso da Angela Merkel. Angela Merkel está se revelando uma grande líder. Isso, quem diz, são os alemães. Que sentem segurança em tudo que ela fala. Até mesmo nas demonstrações de insegurança dela. No desconhecimento que ela admite ter. Mas nos cuidados que ela compartilha. Com muita humildade. Sem ser presunçosa, nem nada. Na outra ponta. Um presidente que foi eliminado do mapa. Que foi o Donald Trump. Que ao contrário da Angela Merkel, em vez de enfrentar o bicho de frente, fingiu que o bicho não existia. Minimizou o bicho. Sugeriu que o bicho era menor do que o bicho é, de fato. E está aí. Pagou o preço. Teve o azar também de ser o único líder a disputar a sua reeleição durante a pandemia. Mas aconteceu isso com ele. E no Brasil, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele decidiu desafiar os fatos. E decidiu brincar com a realidade. Confrontar a realidade. Jogar com a realidade. Desde o início. Primeiro, ele usou o termo gripezinha para dizer que se ele pegasse a Covid-19, dado seu passado de atleta, ele não teria um efeito muito grande. Seria a tal da gripezinha, a Covid-19, para ele. Num evidente desrespeito a todos que morreram e que não foram acometidos de uma gripezinha. Todos que foram internados e que não foram acometidos de uma gripezinha. Todos que tiveram sequela. Então, é como se, se para ele está bom, é gripezinha. O que é uma brincadeira sem graça. Desrespeito aos que se foram e aos que estão aí sofrendo. E aí, de novo, recorrendo ao diminutivo, ele fala em finalzinho da pandemia. No momento em que o número de casos da doença aumenta na maior parte dos estados brasileiros. Então, se fosse só isso, você diria, não, ele está mal informado. Não, ele não está mal informado. Os números estão aí, publicados na imprensa, publicados nos relatórios oficiais, publicados nos institutos do governo, publicado pelo Ministério da Saúde, publicado pelas secretarias de Estado. Que ele confronte um dado com outro, que ele chame as autoridades que trabalham com ele para checar. Mas está na cara que os dados são indiscutíveis e está na cara que ele não está preocupado em recorrer aos dados, e sim em recorrer ao seu, em sustentar o seu discurso. Aí ele abraçou a bruxaria, né? Ele abraçou a cloroquina, da qual ele não se desgruda. Ontem ainda falou de novo da cloroquina, um remédio que não serve para combater a Covid-19. Tem vários estudos internacionais. Ele que aciona a BIM, falamos aqui ontem, né? Já acionou a BIM aí para ajudar o Flávio Bolsonaro. Aciona a BIM para checar os estudos internacionais que mostram que a cloroquina não serve para nada. no combate à Covid-19. E eu fico até me perguntando o que ele diria, se fosse da oposição, e o presidente fosse do PT, a Dilma, e ela jogasse 250 milhões de reais para distribuir e produzir algo que não presta, que não serve para nada. Desvio de finalidade do recurso público? Desejo do governante de usar como bem entende o dinheiro? Tem essa liberdade? É razoável isso? Mas ele não parou por aí. Ele se livrou de dois ministros que se curvavam aos fatos e colocou um que simplesmente se sujeita às visões distorcidas do presidente. E a gente chegou ao quadro atual, em que o brasileiro vê como única solução para a Covid-19, a única solução para a Covid-19, que é a vacina, sendo distribuída pelo mundo rico. Em alguns países, com até cinco doses por habitante, 19% da população mundial, que são os países ricos, 19%, 20%, 18%, o número dessa ordem, comprou 53% das vacinas do mundo. Enquanto a gente está sem imunização. Para vacinar a sociedade brasileira, a gente precisa de 420, 450 milhões de doses, imaginando que nenhuma se perca, que nenhuma quebre, 400 milhões de doses, duas por cabeça, população de 200, 210 milhões de habitantes. A gente não tem essa quantidade comprada, reservada. O que a gente tem, que dá cerca de 200 milhões de doses, vão chegar, no caso da Pfizer, por exemplo, uma promessa de compra, uma intenção de compra, 8 milhões de vacinas, ou 10 milhões de vacinas, 8 milhões de vacinas, no primeiro semestre do ano que vem, e as outras 62, para interar 70, no segundo semestre. Sabe o que quer dizer segundo semestre? Natal do ano que vem, outubro, novembro, a gente não sabe. Então, final de 2021, daqui a um ano, a gente ainda vai estar recebendo as vacinas da Pfizer, que agora o governo anunciou, nós temos vacinas da Pfizer, não tem, elas não vão chegar. Então, já tem gente fazendo conta, dizendo, olha, a vacinação no Brasil, se não tiver nenhuma mudança, vai terminar em 2022. E aí tem a segunda, com segunda dose, tudo, 2022. Quem é o responsável por isso tudo? Jair Bolsonaro. Ele negou a doença, ele negou a vacina, ele demitiu, afastou-se, livrou de dois ministros da saúde, enquadrou o terceiro, depois que o Pazuello disse algo que faz sentido, que é, vou comprar a vacina Coronavax, ao que o presidente respondeu, dizendo, não vou comprar a vacina chinesa do Dória, vamos lembrar, foi há pouco tempo, e disse que é obrigatória só a vacina do seu cachorro. E assim, Jair Bolsonaro vai minando a sua credibilidade. E assim, perdendo credibilidade, perdendo a capacidade de liderar, resta a força, resta o uso do cargo, resta o uso das emendas. No lugar da capacidade de liderar, resta a capacidade de retaliação. Quem ficar contra o governo, pode sair perdendo. E isso é muito pouco. Isso é muito pequeno. Ele tem ainda dois anos de governo. Se ele continuar nessa toada, negando a realidade, e não botando para andar as mudanças que o Brasil precisa, não sendo o líder que vai atrás das vacinas, mesmo que elas estejam no topo do Everest, não vai ser necessário achar um líder espetacular, extraordinário, para enfrentá-lo em 2022. Porque ele vai enfrentá-lo em 2022. E ele vai se derrotar sozinho. Fazendo o que está fazendo. Se desconstruindo. Diminuindo o seu tamanho. Querida, encolhi a minha credibilidade. Quando o presidente diz que a pandemia está no finalzinho, é isso que ele está fazendo. porque todo mundo vê que não está. Tempo para reverter esse quadro ele tem. Em dois anos ele fez um monte de estripulia nesse campo da Covid-19, mas ele tem dois anos pela frente. Dá para resgatar uma parte da credibilidade dele. Tem gente que acredita nele e está um pouco decepcionado, mas basta ele dar uma corrigida que a decepção diminui. Mas, se prosseguir assim, o risco que ele corre é de ser o primeiro presidente não reeleito depois da adoção da reeleição no governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique foi eleito, Lula foi eleito, reeleito, Dilma, Dilma Rousseff foi reeleito. E ele pode ser o primeiro não reeleito se continuar nessa toada. Se corrigir é diferente. E se ele continuar nessa toada pode ser que ele realmente volte a fazer companhia ao Donald Trump. Os dois fora da presidência da República. Eu não estou preocupado com o destino político do Jair Bolsonaro. Para mim, se ele vai ser reeleito ou não vai ser reeleito é irrelevante. Eu estou preocupado com o nosso destino como sociedade. E do jeito que as coisas vão no campo sanitário a gente está indo mal. Surpreende que a gente tenha chegado onde a gente chegou deste jeito. Temos sorte. Temos sorte. Mas no campo da busca da solução o governo patinou feio e errou feio. Tomara que faça essa reversão para que os próximos dois anos sejam bem melhores do que este ano pós pandemia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.